Oro é a África, aço doce, para oce, Se mambo, Jesus! Aço do papá, oé a África, aço doce, para oce, Jesus! Aço do papá, oé a África, aço doce, para oce, Jesus! Aço do papá, oé a África, aço doce, para oce, para oce, Jesus! Ata o piá, ata o piá, aço doce, para oce, Ata o piá, ata o piá, aço doce, para oce, para oce, Ata o piá, ata o piá, aço doce, para oce, para oce, Música 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 Música